Além de decorar, essas peças dão de fato água na boca, elas provocam isso. É o que você vai ver nesse bate-papo, nessa apresentação para vocês, de passo a passo, como se faz uma escultura de açúcar com Dacia Nunes. Vamos começar então a montagem da nossa peça em açúcar. Agora, antes de começarmos, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o material que a gente utiliza para esse tipo de trabalho. Nós temos aqui uma lâmpada infravermelha, que emite bastante calor. Nós vamos necessitar para uma das séries que a gente vai usar. Luvas, também a prova de calor. Luva em algodão, que algumas pessoas gostam de utilizar para colocar embaixo da nossa luva de vinil. Um termômetro claro, eu trouxe aqui um termômetro infravermelho, mas também um outro termômetro mais comum. Essa bomba com uma ponta de cobre, que a gente utiliza para uma das técnicas que vocês vão ver em breve. E para a nossa outra técnica, aro, tapete de silicone, imprescindível. Então, nosso próximo passo, nós vamos cozinhar o nosso açúcar e vamos dar continuidade à formação da nossa peça decorativa em açúcar. Nós vamos cozinhar agora o nosso açúcar, açúcar e água somente, até o ponto de ebulição. Depois nós vamos adicionar a glucose. Vamos aguardar até 125 graus Celsius, adicionar a nossa coloração, se desejada. E cozinhamos o nosso açúcar até 160 graus Celsius, para esse tipo de trabalho que nós vamos fazer. Vamos lá? Um fator que é muito importante durante o cozimento de açúcar, nós já falamos sobre isso no nosso outro programa, em que nós também fizemos um trabalho em açúcar. É extremamente importante estar sempre usando um pincel, tá? Para evitar que exista qualquer formação de grânulos de açúcar que é indesejáveis. Açúcar que não foi derretido, que está grudado ao lado da panela. Apenas uma leve mexida, certificando de que não há nenhum açúcar grudado no fundo da panela. Mais uma vez, vamos utilizar o pincel. O cozimento do açúcar é ideal que seja feito inicialmente de forma lenta. Uma vez derretido o açúcar, a gente pode aumentar o fogo e aí nós queremos um cozimento rápido. Então, inicialmente lento e depois um cozimento rápido. Nós vamos agora adicionar a nossa glucosa. Apenas um cozimento para que não pode ser feito inicialmente de açúcar, Apenas uma vez que eu te abençoe, 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 Eu sou a Vênus do Melo Eu sou a Vênus do Melo Música Bastante quente o açúcar para a gente trabalhar Então com o tempo você desenvolve um pouco de resistência ao calor Mas ainda assim é bastante difícil às vezes para trabalhar com açúcar Por causa da temperatura muito elevada A maioria das técnicas do trabalho em açúcar Nada mais é do que a gente estar manipulando a temperatura Até onde a gente cozinha o açúcar e depois a temperatura Que a gente mantém esse açúcar para poder facilitar o nosso trabalho A temperatura começa a baixar A gente tem que colocar bastante força na mão Música Música E esse açúcar dessa forma está pronto para algumas técnicas que nós vamos utilizar Eu posso nesse ponto estocar o açúcar em uma vasilha hermeticamente fechada Utilizar no próximo dia Colocar na lâmpada, esperar esquentar e utilizar o açúcar Todo material de metal precisa estar untado com óleo vegetal Música 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 Bom, aqui está a nossa peça em açúcar Em clima de carnaval Espero que vocês tenham gostado Nós demonstramos diferentes técnicas básicas Para trabalhar com açúcar Lembrando que nós temos uma peça inteira aqui em açúcar Que pode ser utilizada no buffet de sobremesa A gente vê muito em hotéis, grandes, em resorts Mas também cada peça dessa individualmente Uma flor, a máscara Pode ser utilizada para outros fins Para colocar em cima de um bolo Para enfeitar ou coisa desse tipo Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar todo o processo Um beijo grande E até o nosso próximo programa Música 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 Música